Bem, vamos começar o programa de hoje com o empresário Daniel Freire, que é diretor da Mercúrio Alimentos, dono da fábrica, ou melhor, dono da marca Mafripá, com plantas industriais frigoríficas em Castanhal e Xinguara, no Pará. Vamos falar sobre o mercado de carne, naturalmente. Daniel, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, sempre um prazer, Mauro. A pergunta logo inicial, a greve dos caminhoneiros trouxe que tipo de prejuízo para a indústria frigorífica do Pará? Muito forte, isso aí na realidade para toda a indústria do Brasil e aqui não foi diferente. Nós paramos os abates na ordem de 10 dias, então diminuiu muito a quantidade de gado abatido e o fornecimento, assim como também carretas que estavam aí no Brasil inteiro com carne, em produto perecível, também tivemos alguns problemas pontuais, de algumas que não conseguiram achar uma tomada ou alguma coisa nesse sentido. De fato, isso foi um prejuízo muito grande para a sociedade. A gente enxerga que foi uma lástima. Vamos ver se... Já deu para retomar, Daniel? É, a gente retoma o processo, retoma imediatamente os abates, mas o mês de maio e junho foi muito prejudicado. Um ano complicado para a indústria frigorífica, né? Com todos os escândalos que aconteceram e agora com essa greve. É um ano... dá para crescer nesse ano? É, a gente é um ano desafio, Mauro, porque na realidade a greve, ela veio para coroar o que já estava ruim, ou seja, para prejudicar mais ainda o que já estava ruim, porque o Brasil, na realidade, o pior problema que nós passamos... Foi um problema de imagem, o carne fraca. Talvez nem a imagem, eu acho que é mais diplomático. O Brasil tem problema diplomático sério que a gente precisa reverter, esperamos que os próximos governos que venham aí... Porque nós temos uma força muito grande, nós temos um rebanho muito grande, a gente deve reverter medo, naturalmente. Pode ser, isso são coisas que a gente precisa trabalhar, porque, por exemplo, o Brasil perdeu aí o mercado da Rússia, também os Estados Unidos, o Pará já não exportava para os Estados Unidos, mas o Brasil exportava para os Estados Unidos e os Estados Unidos também, por algum motivo, cancelou. Nós estamos esperando a visita da China também. Pois é, mas a China prometeu vir em junho, nós já estamos em agosto. Prometeu vir em janeiro, depois prometeu vir em maio, depois era junho e até... Eles vêm com uma missão para visitar as plantas frigoríficas, é isso? Eles vêm com a missão de visitar e liberar plantas frigoríficas. Na realidade, o Pará tem uma planta na lista, que uma delas é operada pela Mercúrio e ela está aprovada já pela AXIC, que é o Ministério da Agricultura chinês, só está esperando a China vir ao Brasil, certificar que, de fato, o Ministério da Agricultura tem o controle pleno da produção e liberar as plantas. Então, a gente espera... Essa exportação seria feita aqui pelo Pará mesmo? Pelo Pará, logicamente, sem dúvida. Isso aí teria um custo bem menor pela nossa localização e assim por diante? Sim, a gente precisa aproveitar essa logística do Pará. E tem perspectiva da vinda deles? Mauro, a gente está na expectativa. Tivemos com o ministro Blairo há um mês e meio atrás, ele iria para a África do Sul e teria uma solução, uma vinda, que era a reunião dos BRICS lá, ele achou que teria, mas até então não tivemos nenhuma confirmação. Isso pode ser a qualquer momento, segundo o Ministério informe. Bem, com a falta desses compradores, no caso da China e da Rússia, está sobrando carne no Pará? Poderia dizer isso? É, na realidade... O índice de desfrute não está sendo devidamente consumido? Não, na realidade o abate do Pará tem se mantido estável. O Pará é um grande fornecedor de carne para o Brasil. A exportação... O Pará ainda não é um grande player internacional de exportação de carne. A gente acredita muito nesse potencial, até por causa que você comentou a logística, que é perfeita, a Vila do Conde está aí, a gente precisa utilizar o porto. O Pará tem, de fato, um grande rebanho e tem melhorado muito a qualidade. E a gente agora, foi um desafio, e o Pará, você sabe que nós fomos atrasados com relação à exportação de carne, não por causa da qualidade, e sim por causa da mesma condição geográfica que nos permite alcançar destinos mais próximos e com custo menor, ele nos atrapalhou, porque nós somos fronteira com o Amazonas e com o Amapá, o próprio Maranhão. Então, a fitosa, que é um, vamos dizer assim, um balizador de exportação, de controle sanitário... Não tem tanto controle nesses estados. Esses estados, eles são riscos... E afetam o vizinho. Afetam o vizinho, porque você tem que triplicar a sua atenção nas fronteiras. Então, o Pará conseguiu agora o reconhecimento do IE, em março último, maio último, o reconhecimento do IE de livre de afetosa com vacinação. Então, a partir daí, nós podemos sim engalgar mais mercados. O Chile está vindo auditar a agência de... a deparar, né, a agência sanitária do Estado, agora, em agosto, para também liberar um outro mercado. Agora, Daniel, você falou na qualidade da nossa carne, nós temos melhorado em nível de genética, eu tenho lido muito a respeito disso, mas me parece que, em função da concorrência internacional, hoje falam muito em cruzamento com gado britânico, que é tido e havido como o melhor do mercado. Perfeito. E o nosso gado, que é zebuíno, que é nelore, que é puro, que tem boa genética, não chega ao nível desse cruzamento. Em que nível se encontra o Pará para produzir essa carne que o mercado quer comprar? Olha, Mauro, o pecuarista, ele responde muito rápido aos anseios do mercado. De fato, nós necessitamos das raças zebuínas, e com ênfase ao nelore, que é a base, mais ou menos, do rebanho... Sim, que se adaptou já ao nosso clima, tudo. Se adaptou ao clima tropical, então isso é muito importante, a gente ter esta raça. E o que é que acontece? O mercado internacional, de fato, ele quer uma carne... As carnes de melhor qualidade, elas demandam um marmoreio. O marmoreio é aquela gordura entremeada entre as fibras da carne. A raça zebuína, com raras exceções de algumas linhagens genéticas... Não tem essa gordura interna. Ela é toda vermelhinha. Toda vermelhinha. Então a gente precisa desse cruzamento e mais. Não é só o cruzamento, não é só o sangue. Se você pegar aquela raça japonesa que está na moda mundial, que é o vajú, também, se você não alimentar ele com amido, que é, no caso, que vem da ração do confinamento, que é o milho, o sorro, você não consegue aquele marmoreio. Então a gente está aqui acreditando e estamos incentivando. E aí o mercado já paga e precifica esse produto. E os cortes que mais são precificados e diferenciados são os cortes do contrafilé, que é, na Argentina, o bife ancho, o bife chorizo, nos Estados Unidos, o ribeye e o New York strip, que são cortes internacionais. A gente está já começando a produzir aqui. Então a gente acredita que o mercado rapidamente ele vira. Porque com a inseminação artificial, no outro ano você já tem, com dois anos você tem produto já. Então a gente está muito confiante nisso. Então nós estamos, o nosso rebanho está nesse caminho. Está no caminho. Então logo, logo teremos essa qualidade exigida. Nós já temos aí produto, a própria empresa, ela já produz uma linha. Agora, Daniel, também tenho ouvido falar muito na questão de confinamento, que é característico de países, de mercados, que não tem o espaço que nós temos. O nosso gado, o diferencial dele é que é um gado verde. Ele só come capim, não é? Tem muito, é uma pecuária extensiva, muito forte. E aí com esse grau de exigência do confinamento, vai nos pegar no contrapé? Não, Mauro. A realidade, o confinamento, ele é uma ferramenta hoje de gestão pecuária. Você não tem de onde escapar. Uma hora, todo pecuarista vai perceber que ele precisa aumentar a produtividade da fazenda dele, porque senão ele não vai ganhar dinheiro. Aquela pecuária como estava posta antigamente, de menos de uma cabeça por hectare, que você tem aí as suas 300 a 400 gramas dia, por hectare você não tem mais como sobreviver. Então você precisa de ferramenta de gestão. Você tem gestão, você tem primeiro a intensificação da pastagem, com o rotacionado, o semi-confinamento e você necessariamente vai partir para o confinamento. Por quê? O confinamento, aqui você tem o que São Pedro nos deu, que é a chuva em abundância, mas no primeiro semestre. Então no segundo semestre, o capim não brota na mesma velocidade. Então você necessita, para manter aquela lotação que você consegue alcançar no primeiro semestre, uma ferramenta, que é aí entre o confinamento. E o confinamento vem para melhorar, além da produtividade da porteira para dentro, a qualidade dessa carne que é produzida, porque ele vai dar aquela uniformidade de gordura, de carcaça, a maciez da carne e a melhoria dela. Então vamos precisar de menos espaço, não vamos ter mata deflorada, nem nada disso. A gente acredita que você tem hoje ferramenta, logicamente, que você precisa de investir, porque você precisa aumentar o nível de tecnificação, principalmente de formação, de profissionais que vão, mas você tem ferramenta, você vai, logicamente, demandar menos área. Bem, eu ouvi falar que você, no Mercúrio, na indústria Mercúrio Alimentos, está focado em novos processos, focado em marca própria, e que a palavra confinamento agora é a ordem do dia, e que você pretende lançar marcas próprias, tanto do boi, do gado, quanto do búfalo, é isso? A Mercúrio, ela veio para diferenciar a comercialização de carne. Na realidade, os investidores acreditaram que poderiam melhorar, então eles têm um contrato com a marca Mafripa, e pensam em também lançar marcas diferenciadas. Principalmente o búfalo seria um dos projetos que estão aí, a gente acredita que a carne de búfalo, principalmente dele e do Marajó, ela precisa ser melhor explorada, mas para que você explore e que o consumidor te remunere por isso, você tem que garantir a qualidade. Para garantir qualidade, você tem que ter homogeneidade e um produto de fato. Você vai confinar o búfalo? A gente está... Não é nada fácil? Não é fácil, nós estamos com uma parceria aí com um grupo também, inclusive são investidores internacionais, uma turma da Venezuela, um pessoal de fora, e acreditando muito nesse produto, mas é um produto diferenciado. Tem que ser um búfalo jovem, a gente pretende abater esses animais até 18 meses, selecionados e com um protocolo bem estrito, que você consiga fazer que o consumidor tenha uma sensação agradável ao consumir essa carne. Isso já foi pesquisado, já está tudo definido em termos de idade de abate, condições de abate? Já. Nós estamos no finalmente do protocolo, nós finalmente do protocolo, mas na realidade já... E quando essa marca seria lançada, Daniel? Eu acredito que o mais breve possível, a gente acredita que até para a Super Norte desse ano, a gente sempre tem uma parceria com a Aspas, de sempre lançar um produto aí na Super Norte, a gente tem sido bem sucedido nos últimos três anos, nós temos lançado. Então, a gente acredita que na Super Norte está lançado. Vai ter o búfalo jovem? Vai ter o búfalo jovem no segundo ano. Mas também você está pensando em boi confinado, né? É, na realidade, toda a linha Premium GIF, que são cruzas com raças europeias, britânicas, eles são necessariamente confinados. São animais também jovens, abatidos menos de 24 meses, confinados. Você garante uma qualidade da carne. Além de tudo mais, não é da porteira para dentro que você faz a qualidade só da carne. 99% dos problemas de uma carne de baixa qualidade, ela é da porteira para fora. O processo industrial é muito importante. Desde o bem-estar animal da chegada no corral do frigorífico até o processo todo da sala de abate, onde você tem a estimulação, você precisa ter um processo bem feito para evitar problemas microbiológicos e problemas de rigidez de pH alto da carne. A gente precisa de um pH mais baixo. Para isso, você precisa tratar bem o animal e você precisa também de uma cadeia de frio muito bem feita. Com isso, você garante a durabilidade de gôndola. Se não, você observa aquela carne escura, negra, em certo momento, a carne precisa ser a cor de goiaba, uma cor vermelha, viva e clara. Essa é o que a gente está procurando. O gado, quando chega no frigorífico, ele é abatido já no dia seguinte ou ele fica na quarentena? Não, ele é abatido. Ele passa pelo período de dieta hídrica, que é somente para fazer a limpeza gastrointestinal dele, ele é abatido. Normalmente, ele é abatido no outro dia. Uma das consequências da greve do caminhoneiro, eu estava lendo alguma coisa aí, é que indústrias frigoríficas estão pensando em ter frota própria, porque a tarifa do frete ficou inviável. Passa por aí? Isso é um problema sério. A gente tem acompanhado isso através do sindicato, através das associações nacionais. A gente tem visto muito pessoal de grão falar que vai adquirir frota própria para fugir desse risco. Na realidade, nós estamos vulneráveis, né? E temos discutido esse assunto seriamente com os transportadores, mas a gente acredita que o Supremo Tribunal Federal, agora em setembro, ele venha a julgar tudo que foi colocado até agora e dá uma luz aí, porque, de fato, nós temos aí uma insegurança. Daniel, exportação de boi em pé. O Pará ainda continua sendo líder e com todos esses problemas que tem havido em São Paulo, essa liderança deve crescer ainda mais. Mas os mercados também que compram o boi em pé estão exigindo uma melhoria de qualidade, baseada em cruzamento e assim por diante. Como adaptar o nosso mercado paraense a essas exigências do mercado exterior? Mauro, isso é fácil, porque o mercado, de fato, a Turquia, principalmente, que é o maior cliente do Brasil hoje, ela só compra animais de cruzamento industrial com raças britânicas. E ela almeja isto, paga por isso e remunera por isso. Então, o pecuarista aqui hoje... Então, vale a pena esse investimento? Vale a pena. A carne se torna muito mais cara. O peso do gado cruzado é bem maior do que o do Nelore puro? Não, não seria nem o peso. Na realidade, o choque de sangue, ele dá um grande peso na desmama. Mas não é só isso, é o valor que ele paga. Vou te dar um exemplo. Hoje, um bezerro aí na Praça do Pará, mais ou menos aqui, região de Paragominas, falando de 5 reais, as exportadoras para a Turquia, nesse animal cruzamento industrial com raças britânicas, jovens, eles pagam até 7,20. Nós estamos falando aí de muito dinheiro, 40% quase a mais, não é isso? Por quilo. Por quilo da 30%, 30, 40%. É muita coisa. E esse mercado de exportação de boi em pé já voltou a respirar? Já está bem novamente? Na realidade... Tivemos o problema da Venezuela e assim por diante, mas fora isso. Na realidade, o mercado de boi em pé é um nicho de mercado mundial. Não é um nicho grande. Ele é um nicho que está lá na ordem de 5 milhões de cabeças. Que é uma questão mais cultural-religiosa. Cultural-religiosa e estratégia, como no caso da Turquia, porque ela subsidia um projeto aí para os agricultores locais e ela dá o bezerro para ser engordado. Então, ele está aí. Ele nasce a ordem aí. Diminuiu muito. Se você olhar em peso, a exportação caiu bastante, porque hoje a exportação é de animais jovens. Então, o que a gente observa na exportação de gado vivo, que tem que ser preconizado e respeitado, é de fato um critério ríspido e bem claro na questão de sanidade. Você tem que observar, o Ministério tem feito esse trabalho, porque quando você exporta um animal vivo, você exporta um vetor. Então, a gente, como tem um controle na carne, o Brasil também... E o Brasil tem sido bem-sucedido nisso aí. Então, o Brasil se posicionou, ele é um player, entendeu? E tem... E eu acho que é um mercado... E vem melhorar a qualidade da carne, porque se o pecuarista está investindo nessas raças britânicas, o Brasil vai ganhar, de bônus, uma melhoria da base do rebanho. Daniel Freire, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelo trabalho da Mercúrio, vai em frente, que a gente precisa muito desse agronegócio. Obrigado mais uma vez você, Mauro, você que é um grande apoiador do agronegócio, sempre foi, nós estamos aí e sempre aceitando desafios. Obrigado. Obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o brigadeiro do ar, Ricardo José Freire de Campos, que é comandante da Ala 9 e da Guarnição de Aeronáutica de Belém. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.